Se você quiser, eu não me quero Mas se você pedir, preste atenção Sabe a ver que a gente existe algo diferente Então, às vezes o meu se quer dizer não Se você me der, eu agradeço Mas se você pedir, vai ter que me explorar Sabe a ver que o meu se diz Uma voz sem pressa, eu não me quero te esquecer Eu sei que às vezes a confusão Alguém segue a menina, ela sai Não tenha medo, poxa, eu não sei Se você quiser, eu não me quero te esquecer Se você quiser, eu não quero te esquecer E se você quiser, eu não me quero Mas se você pedir, preste atenção Sabe a ver que a gente existe algo diferente Então, às vezes o meu se quer desenhar Se você me der, eu agradeço Mas se você pedir, vai ter que me explorar Sabe a ver que a gente existe sempre Mas se euallows sem pressa E se você beber, pode se esquecer E se você quiser, eu não me Wrotei, vou taxa hos cosentum Podem ser a menina Não tenha medo, por eu nãoご도 Se eu quiser, é possível E se eu quiser, eu sou e o amor Eu sou e a bola Às vezes o meu se quer dizer não Às vezes o meu se quer dizer não Às vezes o meu se quer dizer não